Pra te responder. Isso, vamos lá, vamos falar do Geraldinho e Lula na mesma campanha agora. Uma das principais razões pelas quais a gente vem conseguindo avançar tanto no Congresso, esse nosso grupo do gabinete compartilhado, é porque a gente respeita a política. A gente não tem essa de eu não sento pra conversar com ele porque eu não gosto dele. E a gente entende que todo mundo, tem um ditado, acho que é errado, mas que fala muito no Congresso, o mais besta aqui conseguiu 50 mil votos. Todo mundo ali representa uma parte da população. E eu preciso reconhecer, e eu preciso respeitar isso. Mesmo que eu discorde absolutamente de todos os posicionamentos daquela pessoa. Tô dizendo isso porque a gente perdeu um pouco essa coisa do diálogo. E todo dia eu sou xingada porque tirei foto com A, com B, com C, porque negociei, porque sentei. Isso é a democracia. É você ser capaz de dizer, desse ponto eu não abro mão. Esse daqui eu topo mudar. Você topa também? Vamos conversar? E esse diálogo se perdeu. E eu acho que a gente tem tanta dificuldade de entender o movimento que o Gerardo Alckmin fez, porque a gente só consegue fixar no que a gente discorda. E a gente não consegue olhar pro que a gente concorda. E eu trago isso porque o Márcio foi um grande mentor desse diálogo com o PT. E eu acompanhei isso enquanto ele fazia essas conversas. E eu acho, acho não assim, uma das características principais do Márcio é a questão do diálogo. E eu acho ele muito fundamental nesse momento porque ele conseguiria unir São Paulo. O Márcio é alguém que é respeitado nas polícias. É muito importante que a gente tenha alguém que é progressista que dialogue com as polícias. Porque esse negócio de achar que policial, por definição, é o outro, é o inimigo. Gente, é errado, é mentiroso. Sim, a gente tem uma polícia que mata muito, mas tem uma polícia que morre muito. Que sofre muito com problemas mentais. Tá tudo errado. Então, nesse sentido, por ser um cara que é tão do diálogo, que consegue focar no que nos une e não só no que nos separa, eu acho que ele pensou corretamente, olha, a gente tem um problema que é o Bolsonaro. E basta você abrir minha página que você vai ver que eu sou... Nunca apoio o Bolsonaro, então não tem problema. Quem não gostar disso é... Tem aqui uma turma que eu tô vendo aqui moderando, então, os bolsonaristas aqui. Mas, gente, assim, enquanto aluna de escola pública... Um abraço. Pessoal da Vila Missionária. Tchau, pessoal. Um beijo. Mas, enquanto aluna de escola pública, enquanto quem luta na educação, enquanto mulher, eu não consigo apoiar o Bolsonaro. Ponto final. Não consigo. Acima das minhas capacidades. E, nesse sentido, talvez aqui eu me some a fala do André, não ouvi o Mário ainda sobre isso. Eu também sonhei com uma terceira via. Eu também continuo achando que a maior missão de quem foi eleito é unir o Brasil. Porque não dá pra ignorar um terço que vai estar descontente. A gente não vai reconstruir a economia e a educação com tanta polarização, com tanto ódio como a gente tem hoje. E eu acreditava que seria mais fácil unir a população com um projeto de terceira via, que pudesse furar. Mas o povo é soberano. E toda pesquisa mostra que o povo não tá querendo muito uma terceira via. Que as opções que a gente tinha estão saindo, estão desistindo, não crescem. Então, só pra dizer que é desse lugar que eu venho. E aí, como alguém que tem muito medo do que pode acontecer de ruim se Bolsonaro foi eleito, porque esse é o cara, gente, que mudou o diretor do Ibama, porque o diretor do Ibama incomodou ele. Que mudou o diretor da Polícia Federal pra não investigar os filhinhos dele. Esse cara é capaz de tudo pra proteger sua família. Esse cara é reeleito, eu acho que ele vai interferir cada vez mais na Polícia Federal. Que ele vai ter indicado muito mais gente pro STF e que vai começar a ter todo o Estado trabalhando pra família dele. Isso corrompe a democracia. Então, todo mundo sabe quão crítica eu sou da corrupção que aconteceu no governo do PT. Inclusive o PT sabe, todos os dias me bate muito por isso. Mas eu sou muito firme em a gente unir esse Brasil e conseguir derrotar Bolsonaro. Não dá pra criar mecanismos pra que o tipo de corrupção, no nível que foi identificado, seja bloqueado. Aí não tem o pacote anticorrupção que tá sendo discutido? Eu já vou falar sobre isso, mas só pra finalizar. Nesse processo da gente unir o Brasil, eu acho que o mais importante nesse momento é ter a frente mais ampla possível. E quase, muita gente ao meu redor discorda. Mas eu acho que a gente tem que ter um programa que vá da esquerda à direita. A gente concordou em renda mínima. A gente concorda em educação pública. Tem coisas que unem as pessoas. Então, eu venho batendo na tecla. Tem que ser uma frente ampla. Tem gente séria da esquerda à direita. Tem gente democrata da esquerda à direita. Mas essa frente ampla, você não vai construir falando de um nome, falando de um partido. Você vai construir falando de educação. Projeto pra economia. Projeto pra barrar a inflação. Projeto pra reduzir o custo dos combustíveis. A gente concorda? Vamos embora. Então, nesse processo, o Alckmin, que é uma figura de centro-direita, uma figura histórica do PSDB, somando a esse projeto, eu acho que ajuda a unir a população e quebrar a polarização. E aí, qual foi a outra pergunta? Já me perdi, eu tava com três na cabeça. Não, acho que era essa. Não, você fez outra depois, que eu falei que ia comer... Ah, de corrupção. Do pacote de corrupção. Não tenham dúvidas. Não importa qual é o governo que vai ser eleito. Vou trabalhar pra que não seja Bolsonaro. Com muito respeito a quem ainda o apoia. Eu vou estar lá fiscalizando. Eu apanho na esquerda e na direita justamente por fazer isso. Tem muita coisa que a gente pode fazer. E aí, de novo, as pessoas acham que tem que trocar 300 no Congresso pra mudar as coisas. Não! Tem que colocar alguns pra articular. E tem que ter a população vigilante. Se aprovou muitas medidas de combate à corrupção que o Congresso era contra. Porque a população tava pressionando. A votação do Fundeb, uma votação muito importante pra educação. O governo orientou contra. O Centrão falou pros parlamentares não registrarem presença. Foram 500 votos a 10. Foi alguma coisa assim a favor do Fundeb. Porque tava a população inteira olhando aquela votação. Então, só pra gente não achar que isso vai mudar daqui 30 anos. Se a gente mudar um pouco a composição do Congresso. Não deixar que o orçamento secreto vença. Não deixar que a apatia vença. Que a polarização vença. E botar a gente séria, do diálogo honesto, poucos. E a população estiver atenta. Estiver acompanhando mais do que tá agora. A gente consegue aprovar. E aí, última coisinha. Talvez por ser jovem e achar que as coisas... Se a gente ficar fazendo do mesmo jeito, não vai dar certo. A gente foi muito numa linha de combate à corrupção. Na linha de proibir. Na linha de aumentar a pena. Isso não funciona. Vou aqui rebuscar. É buscar a liberdade que o André mencionou. Eu acho que a gente tem que regulamentar e dar transparência às coisas. Tem gente que quer proibir o lobby. Eu acho que tem que regulamentar o lobby. Eu também acho. Tem que dizer, ó, a regra é essa. Empresa, ONG, é essa. A transparência é essa. Essa pessoa que vai fiscalizar. Fez coisa errada, você pune. Só que hoje, por não regulamentar o lobby, o lobby que é positivo no sentido de que é justo, ele é criminalizado. E o lobby que é corrupto mesmo, tá comprando votos de deputado, ninguém tá acompanhando. Tem uma outra coisa que eu acho de transparência. Não dá pra gente proibir conflito de interesse, porque isso é impossível. Todo mundo tem conflito de interesse. A França teve vários escândalos e foi por um caminho que, eu inclusive apresentei um projeto pra isso, se vocês quiserem apoiar. Que é assim, todo deputado, toda pessoa no alto escalão do serviço público, tem que dizer, não só quanto dinheiro tem em conta, quanto dinheiro tem, mas todas as suas fontes de renda e todas as associações das quais faz parte pode ter um conflito de interesse. Porque a população pode acompanhar. E pode pedir que um deputado, e eles fazem isso, não participem de uma votação. Então, por exemplo, no meu caso eu colocaria, eu tenho meu salário, eu tenho o recurso que vem com as vendas do meu livro, que é pequenininho, mas vale muito a pena, nosso lugar, pesquisem, e eu tenho a renda que vem quando eu vendo o artigo pro jornal. Mas as pessoas não sabem disso. E eu acho que elas deveriam saber, pra elas verem se houve um enriquecimento, além daquilo que elas poderiam esperar. E aí, do outro lado, não é o deputado, não é o meu caso, mas um deputado poderia colocar, eu faço parte do conselho de empresa tal. Dou palestras. Dou palestras pra empresa tal. Porque aí a população poderia julgar, ah, tal deputado ganha dinheiro dessa empresa, pra dar palestra. Será que ele deveria votar nessa questão? Será que esse projeto que ele apresentou é suspeito? Então, as pessoas adoram, quer ver você aí bem, é você apresentar projeto pra aumentar a pena, pra proibir coisa, mas eu não acho que resolve. Eu acho que a coisa do futuro, e a tecnologia pode ajudar muito com isso, é transparência. Eu acho. Pra população poder acompanhar e poder julgar, e quando tiver uma irregularidade, você pune a pessoa.